Isso é o que uma Patrícia faria Tu não sabes Só ouviste dizer Tipo a Patrícia faria E como a policia fazia Eu to a bater insurretos E to a limpar miúdas Eu to com malícia na via Perguntem os zucas Sucesso é o plano que o Dombolo Duas balas na perna De fazenda Dombolo Eu to aqui em cima com mano mira Armário e snipers for pros culachar dá um toque Não sei dançar a pausa numa banda Adado manganziapos mandaram fuck Eles falaram ué Eles falaram ué Até quiseram boicotar o nigga só que não resultou Organizaram o funeral assustaram o caixão Abriam o nigga ressuscitou Peça, louro de cabeça não existe panguila Peixe pequeno E por vocês com o papo no panguila Ou mesmo na chicala Portanto chicala não estás nessa liga Vê só o brada que é dapa Viva onde só tem gilas Trabalha mais Cantas num beat de julho já pensas que és do vilão eu Chamo atenção pausado tipo cubico do condo e vilão Essa é pra vocês cada vez que pensarem Que o nigga tá a ficar sem barras Cês são nenéns minha preocupação Esse mês é vos comprar mais sem fralda Sobre chatear em 2022 sou capaz de cuspir mais sem barra Olha lá daqui com essas rimas sem garra Pra que que tas armado se tas sem bala Tá limpa hein Tchau